Oh, minha Senhora do Sagrado Coração Eu me ofereço inteiramente Tudo à voz E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consabro a voz Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo o que sou Desejo que a voz pertença Oh, incomparável Mãe Guardai-me, defendei-me Como o Filho que pertence A voz Amém Consabro a voz Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo o que sou Desejo que a voz Desejo que a voz pertença Oh, incomparável Mãe Guardai-me, defendei-me Como o Filho que pertence A voz Amém 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 Amém